Domingo que vem, começam as semifinais da Dança dos Famosos. Olha a expectativa, a apreensão, olha o ritmo de cada um dos oito que vão disputar as vagas da semifinais da Dança dos Famosos. Confira! A gente chegou ali pra botar pra quebrar mesmo, porque todo mundo queria voltar da repescagem, a gente queria muito voltar pro programa. Era a última chance, né, era ou tudo ou nada, né, era aquele dia, era dia derradeiro, assim, ou a gente voltava ou voltava pra casa. O dia a dia, conviver com uma pessoa todo dia é complicado. No forró eu esqueci a coreografia. Foi. Eu tinha que fazer assim, e aí a gente começava a dançar. E aí a hora que eu juro, a hora que eu fiz assim, ó. Na hora eu decidi que iria ficar de costas e se arrumando. Eu abri, eu olhei e pensei, uuuh, uuuh, comecei a dançar, não sabia mais o que fazer. Campeonato Brasileiro, todo mundo vira técnico de futebol. Dança dos Famosos, todo mundo vira professor de dança. Que lambada tem que ser assim, que tem que dançar junto, que tem que requebrar o quadril, que não sei o que, que tem que ter sedução, que tem... Falei, pô, se tiver que ter isso tudo, peraí. Antes de entrar, nós nos olhamos e falamos, eu confio em você. Eu também, por isso que eu tô aqui. Confio em você, vamos lá. E aí? A gente entrou e foi tão maravilhoso que a plateia, ela veio, a plateia, ela se manifestou de uma forma tão carinhosa. Eles levantaram, gritaram. Eu tento colocar as minhas gaiatices de comediante pra compor, mas a gente sabe que é muito mais sério, né? Abaços de dança de disco. Vamos lá, como é que é a mãozinha? Três, vai. A disco, eu não tinha base quando a gente pegava aqui, né? Eu derrubei ela umas 80 vezes quando eu fiz isso aqui. Forrozinha, dificuldade do forró foi... É, tive várias no forró. Faz aquele movimento que eu falei, vai pra trás. Ah! É uma emoção que não dá pra explicar, gente. É incrível, mas olha como é que eu tô. Porque quando a gente chega naquele palco ali pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, é uma pressão que eu acho que ninguém consegue imaginar. A nossa apresentação foi uma apresentação energética, né? Agora, é o seguinte, galera jovem aqui do programa, é o seguinte. Titio voltou, Titio voltou, Titio voltou agora com mais vontade ainda. Beijo. Tchau.